Para os ministros do Superior Tribunal de Justiça, provas obtidas por meio do WhatsApp, sem autorização judicial, são ilegais. O entendimento é dos ministros da quinta turma ao julgarem um recurso em habeas corpus de homem preso em flagrante por suposta prática de tentativa de furto em Minas Gerais. A prisão ocorreu depois de uma mulher acionar a polícia porque viu um homem, em atitude suspeita, rondar sua casa. Com a placa do veículo usado pelo suspeito para sair do local, os policiais o localizaram em um posto de combustíveis e levaram os dois ocupantes até a delegacia. Os policiais também tiveram acesso às mensagens no celular do réu, que indicavam que ele repassava informações dos imóveis que seriam furtados. A defesa entrou com habeas corpus, onde pedia a anulação da prova, por não haver autorização para investigar os aparelhos celulares. O pedido foi inicialmente negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na ocasião, os desembargadores consideraram legítimo o acesso aos dados telefônicos, que foi feito logo após uma prisão em flagrante, como forma de constatar o suposto crime em apuração. A defesa recorreu ao STJ, onde o relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou que houve efetivamente violação dos dados armazenados no celular de um dos acusados, o que é proibido pelo artigo 5º da Constituição. Para o ministro, era imprescindível autorização judicial, o que não foi requerido. Por unanimidade, o colegiado reconheceu a ilegalidade das provas obtidas sem autorização judicial e determinou a retirada do material do processo penal. Legenda por Sônia Ruberti